Fala aí galera do canal Versace, eu sou o Beltrame, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui no canal Nova mixtape do Igor, Oni, cara, a gente tava esperando muito e até antes de apresentar a música Já vou falar que provavelmente amanhã ou o Jag ou nós dois vamos fazer o álbum da mixtape inteira Então já tô reagindo aqui a uma das músicas, porém, cês querem ver tudo? Brota amanhã na live, já tá avisado, certo? É a primeira faixa, MC Eagle, Hilux, Produção, Jimmy e Match Invoker, Fit e Anki Vino Mano, tô esperando chuva de estética nessa música porque olha quem tá envolvido no projeto Então, obviamente, vamos conferir junto, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Me segue, segue o oficial Versace nas redes sociais, isso é muito importante Meu Beltrame Oficial, tanto no Twitter quanto no Instagram E tem o oficial Versace, o que agora também tem Twitter, já tinha Instagram Agora, cê pode seguir no Twitter também, vai ter várias notícias e também vários avisos de vídeo lá, certo? Livezera acontecendo assim que eu terminar de gravar esse vídeo Então, quando for pro ar, eu provavelmente tô jogando Cyberpunk, se você quiser conferir Só brotar lá E o e-mail que eu tô sempre falando Se você quiser aparecer aqui no canal, esse é o caminho, esse é a maneira Bora reagir É a direção do Richie Freak, cê sabe que, tipo, tem os takes diferenciados, tá ligado? Foi o drink dos tênis também Esse vídeo, tipo Bravo Bravo A flotinha Caralho, aí, moleque Muito brabo, cara Na moral Se mais tempo, trava demais Caralho Jovem Caralho Mano, é muito estética, cara Cara, muito maneiro, muito estético Mano, temos coisa pra falar aí dessa música Na moral mesmo, gostei A mixtape do Igor, cara One realmente vai ser um bagulho muito estético Já na primeira música eu já posso falar que Eles capricharam em toda a parte assim Quando eu digo estética eu quero dizer que como que a música vai suar Toda a parte técnica, tá ligado? Desde a parte da produção que envolve o beat O Mix Master O Mix Master obviamente é um conjunto em trabalho do produtor com o artista Porque o artista também tem toda a questão de direção musical Eu não vou entrar nessa parte Mas ele necessariamente tem um estilo E o produtor ele ajuda o artista a imprimir esse ritmo na música E também balanceia isso Cara, nessa música toda a parte assim Todo o flow, mas também a parte dos adlibs A parte dos cacos, dos melismas Tanto do Vino quanto do Igor Mano, muito, muito brabo Também como eu falei da parte Mix Master Várias vezes tipo a voz dele indo de um lado pro outro do fone Eu aqui que tô escutando com o fone Eu consigo necessariamente ter uma noção um pouco melhor disso Então realmente é uma parte que eu queria já deixar uma menção Realmente o Jimmy e o Match Invoker na moral É uma collab que valeu a pena Você consegue ter dois elementos muito brabos no beat Além disso também Que é o fato de ter uma... Meio que uma guitarra Um acorde de guitarra que vai levando junto com o Airwake E também meio que... Eu não sei nem explicar exatamente como ele vem É uma flauta É uma parada mais oriental, tá ligado? Que em alguns momentos da música Ela foi um elemento assim Que ganhou um corpo na música Mas em grande parte dela foi aquele detalhe Mas aquele detalhe que você percebe que tava lá Pô, porque o bagulho foi bem polido Ficou muito bom E sobre os artistas, cara Como eu falei Estética em cima de estética Tanto que toda essa parte da técnica Eu tô falando aqui da produção Mas isso aqui também tá muito, obviamente, na conta dos artistas Porque são eles que dão o estilo da música São eles que vão lá e realmente gravam essa cacetada de voz Essa cacetada de adendo Que no final os produtores vão lá e fazem a música ficar desse jeito realmente muito brabo E além disso, teve, obviamente, a direção do Rich V Freak Que, pô, os takes muito bonitos Os artistas, eles conseguem ser muito carismáticos com a câmera Então os takes dele junto assim Só pegando um pouco de gasolina é uma parada simples Porém, funciona muito bem E, cara, é uma pegada que, tipo Ela é prática Você consegue fazer, às vezes, vários clipes numa noite E fica com um resultado muito, muito, muito da hora Parabéns, Rich V Freak E, ó, tá a ficha técnica na tela A única pessoa que eu não tinha citado aqui É a Mixi Master da Asfalto Rec Mano, estúdio do Ecológico Muito, muito, muito brabo Assim, eu falei bastante da Mixi Master E agora eu tô entendendo o motivo também Pô, um dos melhores locais do Brasil de longe Pra você ter a sua Mixi Master Então, tá explicado também Por que que essa estética ficou com um drip tão alto Além de, obviamente, todos os outros nomes muito talentosos Que estão na música, né? Mano, Igo e Vino, Hilux Brabo Aquela música sobre, tipo Quem tá no topo e não tá se preocupando É isso Deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho Me segue Segue o Oficial Versátil nas redes sociais Isso é muito importante O meu Beltramo Oficial Tanto Twitter quanto Instagram E não se esquece que agora o Oficial Versátil também Tem as duas redes sociais É só você seguir lá, certo? Tô jogando Cyberpunk agora É só você brotar na twitch.tv Barra Versátil Esportes também Que tá rolando live E, e-mail usado na tela Último vídeo assim Três segundinhos pra você pensar Se é que apareceu no Versátil ou não Passou? Até o próximo vídeo Tamo junto, geral Tchau! 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 Obrigado.